Olá, mais uma sexta-feira, dia do nosso programa de Tudo um Pouco. Hoje nós vamos falar sobre ela, a temida ansiedade. Quem é que não tem ansiedade, não é mesmo? Então confira a nossa matéria. Preocupação, nervosismo, medo, são alguns sintomas naturais do nosso organismo, não é mesmo? Mas olha só, quando isso passa do natural para o exagero, aí que mora o perigo, viu gente? Pode gerar ansiedade e demais distúrbios. E é justamente por isso que nós estamos aqui hoje no consultório da doutora Cleide, para falar tudo sobre a temida ansiedade que acabou piorando e muito depois da pandemia. Tudo bem, doutora Cleide? Oi gente, tudo bem. Muito obrigada por esse momento, né? Nós que agradecemos. Eu estou muito feliz por esse momento e espero que nós possamos ajudar bastante pessoas. Hoje em dia todo mundo tem ansiedade, né doutora? Com certeza, né? Esse pós-pandemia, então, o fluxo subiu, sim, exageradamente. Então explica para a gente, a princípio, o que é a ansiedade. É natural a gente ter a ansiedade, não é mesmo? Sim, a ansiedade, ela tem o quadro natural, né? E como você disse bem aí no início, todo exagero causa uma consequência. Então a ansiedade é um estado onde muitas pessoas confundem com medo. A ansiedade é diferente, muito diferente do medo. É um estado onde prevalece, né? A angústia e se não cuidarmos, podem desencadear outros transtornos. Então conta para a gente o que pode causar ansiedade. São vários gatilhos, na verdade, doutora? Com certeza. O que causa, geralmente, tem três vertentes aí, né? Que é a genética, o ambiente, né? Onde as pessoas convivem. E, geralmente, a criança, por exemplo, vamos chegar lá nas crianças. A criança, ela desenvolve muito a partir do ambiente em que ela se encontra, né? Pais ansiosos. Os tempos em que vivemos hoje é uma correria muito grande para todo mundo. E isso desperta também a ansiedade. E aquilo, o meio onde a criança se encontra, ela vai pegando aquilo para ela, absorvendo. E pode também, como eu disse agora há pouco, desencadear bastante outros transtornos, com certeza. Doutora Cleide, quais são os sintomas da ansiedade? Os principais sintomas? Você acaba se confundindo com outras coisas, não é isso? É verdade. Olha, nós temos aí exagero de preocupações, né? Como eu gostaria de ter dito antes, a ansiedade, ela é algo que você se preocupa em algo que está por vir. O medo, você tem medo de um cachorro porque você já foi mordido um dia e você despertou um medo. A ansiedade é algo que ainda não aconteceu, é algo que está por vir. E quais são os tipos de ansiedade existentes? Olha, nós temos aí ansiedade generalizada, nós temos aí fobia social, né? Fobia social desperta medo de lugares aglomerados, né? É um sintoma de ansiedade também. São vários os sintomas, né? A pessoa pode ter... ao ficar nervoso, né? Ela começa a transpirar, é um sintoma físico. As mãos podem ficar suando muito, etc. Doutora Cleide, existe alguma relação entre a ansiedade e a depressão? Olha, existe. Nem toda pessoa depressiva pode ter ansiedade e vice-versa, né? Estudos revelam que 24% das pessoas que têm o quadro depressivo, né? Que têm a depressão, ela não precisa exatamente desenvolver o transtorno de ansiedade. E quem tem ansiedade, né? Pode sim estar desenvolvendo a depressão, porque um transtorno, se não cuidado, gera outro e dificulta, no caso, a situação desse paciente. Inclusive, por exemplo, a crise do pânico também vem através da ansiedade? Sim, sim, sim. A crise do pânico, o paciente, ele é inseguro, totalmente inseguro, né? E aí a ansiedade realmente, ela aprofunda, né? E quais, então, são os tratamentos indicados para a depressão? Inclusive de crianças, de adultos? A primeira coisa é você se aceitar e compreender que o outro é o outro, tem o lugar dele, né? E que o seu problema pode não ser o problema daquela outra pessoa, mas todos nós temos nossos problemas. A ansiedade é algo natural, mas ela pode se agravar correlacionando aí com outros transtornos. Então, o primeiro passo é você aceitar e buscar ajuda, né? E o autoconhecimento, o autoconhecimento ajuda bastante. Quando você se observa, vê que o seu comportamento não está adequado diante das suas normalidades, buscar ajuda médica, ajuda terapêutica e seguir, né? Mudanças de hábitos também ajuda bastante. A dona barata já pode ir embora O senhor rato tem passagem marcada Junto com as pragas E é só de ida Aproveita também e leva a dona formiga Com a pasta rosa é assim Você fica livre de vez de todas as pragas 3091-5050 Missão dada é missão cumprida 3091-5050 Pasta rosa, guerra total contra as pragas urbanas Gelo inox Há mais de 15 anos no mercado fabricando produtos de qualidade, área de panificação, supermercado, açougue, restaurante, lanchonetes e muito mais Temos os melhores profissionais e desenvolvemos o seu projeto totalmente personalizado Não perca tempo Entre agora em contato e solicite já uma visita pelo telefone 6235754297 Gelo inox Qualidade e os melhores produtos você encontra aqui E aqui no seu consultório, além da terapia, se trata ansiedade, o que mais você trabalha aqui, doutora? Olha, eu trabalho sempre, né, também, a equipe, falo muito sobre a vida social em equipe É algo que tem muitas pessoas também que tem dificuldade O retorno aí nas atividades práticas, né, o seu trabalho presencial Tem muita gente com fobia social, né, juntamente aí com a nossa temática que é a ansiedade Essas pessoas precisam de relacionar, né, de fazer um trabalho social, de aproximar de outras pessoas e ter uma Uma vida social estável Então eu trabalho muito isso aqui também no meu consultório Isso é do ser humano, né, essa questão de se relacionar a Deus, que o tempo, o mundo é mundo O ser humano precisa desse contato com outro ser humano, né, as pessoas estão muito em patela E deixando de ter esse tete a tete, não é verdade, doutora? Exatamente isso, então assim, a tecnologia, ela aproximou aquele que está distante, né Antigamente as pessoas tinham dificuldade de fazer uma ligação, né, de voz apenas Hoje a tecnologia aproximou isso e acabou de quem está distante Você fala com quem está em outra dimensão, outro continente E aí você fala e você consegue ver naquele exato momento ao vivo Então eu acho que esse lado aproximou e distanciou Distanciou a Cleide da Sandra, porque a gente está aqui perto E eu posso estar no telefone e você também Estejamos nesse momento em outro mundo E estando fisicamente tão próximos Isso é visível em todos os bairzinhos de Goiânia, em restaurantes, por aí vai E famílias, né, as pessoas se comunicam dentro da própria casa pelo WhatsApp, não é verdade? Exatamente, então isso é muito sério A gente brinca, a gente ri, mas isso é muito sério Nós precisamos controlar, né, fazer o nosso planejamento Para que nós não procrastinemos o nosso tempo Para que a gente valorize o outro, a gente valide a fala do outro Talvez o seu filho trouxe uma queixa séria, né Que se você olhasse nos olhos dele, poderia mudar algo lá no futuro E de repente, pelo fato de você estar ali na tela Você não dá tanta atenção para o seu filho E isso é muito grave Isso desenvolve situações preocupantes no futuro Ansiedade, tem cura ou controle? Tem cura? Tem cura sim Basta nós termos, né, a inteligência emocional O que eu disse antes, o que seria a inteligência emocional? Você conhecer seus próprios sentimentos, né E buscar ajuda, né Você vai buscar ajuda Existem situações que apenas o controle, né Existem situações que não tem cura Principalmente quando é a situação genética Onde as pessoas não buscam ajuda Então, a genética, o ambiente em que a pessoa vive E o estado emocional, essas três vertentes aí Ela nos mostra, né Nos traz que a ansiedade não é brincadeira Que a ansiedade é coisa séria E que pode sim ser curada Basta você buscar, né Ajuda e o autoconhecimento Bom, pra gente encerrar Tem algumas diquinhas Pra gente evitar essa crise de ansiedade? Tem, com certeza Olha, eu sempre falo que os hábitos, né Tecnológicos estão aí tomando conta Das crianças, dos adolescentes Até mesmo das pessoas, né Idosas e outras pessoas Acabam atrapalhando a sua vida profissional O seu estado emocional Por conta dessa prática excessiva Vamos primeiro fazer planejamentos Nós precisamos planejar A rotina semanal Planejar o lazer, né Isso ajuda O planejamento ajuda em tudo Ajuda no quesito familiar Ajuda no quesito profissional E na saúde mental Com toda certeza Então, essa é uma das dicas que eu trago, né Pra você que está nos vendo agora Pra que você tenha mudanças de hábitos, né Pratique exercícios físicos Alimentação saudável Busque estar com pessoas Que te motivem Para o seu bem-estar Fuja daquele tipo de pessoas Que tenta te colocar pra baixo O caminho é por aí Muito bom mesmo Passa seus contatos pra gente, então O seu telefone, seu WhatsApp O endereço aqui, seu consultório Que é super bem localizado aqui, né doutora? Muito obrigada Então, o Instagram Cleide Neves, psicóloga Tem o WhatsApp, né Que é o 629 9236 1471 E o espaço físico, né O espaço físico fica no Jardim América, Goiânia E faço também atendimentos online Que tem uma galera aí Interagindo, se adaptando melhor No atendimento online É isso, muito obrigada Eu que te agradeço, doutora Foi um tema muito relevante Nesses dias de hoje Acho que todo mundo tem ansiedade, não é verdade? O negócio é saber cuidar, né Como você disse Muito obrigada E olha, fica o convite Pra próximas oportunidades Aqui no programa, viu? Deixo as portas abertas Sejam sempre muito bem-vindos, tá? E é isso, gente Sigam lá no Instagram Comentem Pedem lá demandas Estou à disposição Maravilha Até o nosso próximo programa, pessoal Motor Tem A solução em peças Para seu motor a diesel Caminhão, ônibus Tratores e geradores Distribuidora dos fabricantes MWM e Perkins Trabalhamos com as marcas SPAL, KS e Rio Solense Motor Tem Conta com a linha de motores Completos e parciais Profissionais especializados Com as melhores soluções Ligue e faça seu orçamento 62-4009-8888 Motor Tem Mais uma empresa do grupo Trator Tem Pessoal, viu? Só que matéria interessante A doutora Clay esclareceu Várias dúvidas A respeito da ansiedade Não é mesmo? Mesmo se você ainda tem Alguma dúvida Então procure ela Entre em contato Pelo WhatsApp Pelo Instagram Quer rever essa matéria? Quer compartilhar com alguma amiga Amigo, namorado, esposo Enfim Entre agora no nosso canal Do YouTube Aqui pelo QR Code Que você acessa o nosso canal Todos os nossos conteúdos Tem todos os programas lá Ficamos por aqui Até semana que vem Beijos e tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto